A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui ó, grande Sater, grande Luiz subindo aqui pro restaurante. Que que é isso aqui ó, que eu não consegui entender? Isso é um pequeno, uma pequena deturbação ali. Ah, aquilo ali é a montanha de... Ah não, é a barriga do rei. Cara, fiquei impressionado agora, Luiz. Prato, prato típico. Prato típico da região. Pegamos dois espaguetes a carbonado aqui. Grava alguma coisa. Então, do soft, como é que é? Salve, soft. Não sabia de nada. Pau do céu. Quem não tem palco, tá sem palco. Quem não tem palco, tá sem palco. Aonde é a Zona Franca. Uma pracinha aqui que eu não sei o nome. Um prédio interessantíssimo. Com sol. Com bonequinhos. Peraí, não. Eu quero... Eu gosto de foto com... É só fazer conta. Peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Como se eu estivesse chamando ele. Peraí, ó. Você é muito babaca, você sabia? As fotografias não tem som, não. Ele tirou. Ele tirou. Vai de lado desse aqui. Vai sair o barulho? Vai sair o barulho? Do... Não, vai fazer um movimento legal. Pode tirar a foto aqui. E aí 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 Esse foi o Zé Babon que meteu o dedo aqui na minha câmera Eu sei que sou chamado Esse aqui é o pai O pai do barco que a gente vai O velho Arthur E aí Isso aqui é a marina Bati umas três Mas ele vai Não dá seu dedo não né Acho que não Aqui é meu parceiro rio Já chegou 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 E aí A gente vai Partir pro barcão Nós vamos de Boadeira Esse é meu amigo Marildo Olha aí O Ronaldo já queria filmar lá Tem que saber o fogo Tem que saber o fogo É Você é nerd sexo Uhu Novinho Aê Que bode do escudo E aí E aí E aí Tem que ver Esse rio negro Eu não sei se eu estou subindo Ou se pode ganhar depois eu posso Gente, esse é um posto de gasolina No meio do rio negro Daqui os barcos param para abastecer Olha que coisa fantástica Gente, eu estou na proa do barco Subindo o rio negro E vamos agora implantar o rio colimão Vamos lá no encontro das águas lá ao fundo Vamos lá no encontro das águas lá ao fundo Aqui ó o encontro delas aqui ó Realmente água e azeite Cara, é impressionante Mistura a merda, cara Qual é a mais forte e aí ela vai Empurrando E aí 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 tá tomando cerveja porque ele parou em 5 o outro fica falando de viado no filme deixa eu filmar aqui meu amigo, sai de trás da escada o escondido o escondido, sai de trás da escada porra, eu te filmo tá entupando aí no afrouxadinha no afrouxadinha no afrouxadinha no afrouxadinha O molho Olha o molho Vai fazer ser grande É grande ali, bem grande mesmo O molho É grande O molho Com o molho O molho A gente pode colocar um molho Pode passar ele um pouco Para fazer Esse aqui Olha Cara de trepidado o Ronaldo Bota os dois juntos Para que saiu o dublê no mesmo quadro Que não saiu não Ai filho Vai fazer uma coisa Seca a regrina Esse aqui é um eclipsismo Aquele aqui Um A economia A economia A economia A economia A economia A CIDADE NO BRASIL 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 Música Nossa, é bem parecido com ele Música Música Aqui, ó, nós estamos aqui na reserva do Otumão. Lê lá, lê lá o que tá escrito lá. Reserva de desenvolvimento sustentável do Otumão. Área de proteção sob a lei federal. Tá, tá o vermelho agora. Tá o vermelho, é o rec. Tá aqui, ó. Aqui, ó, pra não falar que foi mentira, né? Tá com o bichinho, né? Tá tudo cheio de sangue. No rio aqui é o Otumão. Paramos aqui pro pequeno lanchezinho, rápido. Tirar a careca do cara. Aqui, ó, cê pode ver, tem as patinhas das onças, tá vendo? Olha ali a patinha da onça ali, ó. No meio da folha. Uma, duas, três, quatro. Tá vendo ali? Uma, duas, três, quatro. Que nem a pata da onça. Deve ter estado aqui ontem à noite. Acabamos já de pescar dois tucunaré no currículo. Não conseguimos. E eu tô aqui. Olha eu aqui. Eu tô acostumado. Aí encontramos aqui os ovinhos de tartaruga, ó. Já vou tudo no meu celular, hein? Cadê os ovinhos aqui? Esse buraco. Alguém já andou aqui. Querendo tirar os ovinhos. Tchau. Ei. Devem ser o quê? Seis horas, seis e pouco, né? Chegamos na praia agora aqui, vamos fazer um luau aqui pra gente. Essa vida dura, né? É, aqui é o meu parceiro, aqui é o Fernandinho. Exalto. A mesa feita aqui, ó. Mesa feita. É, muito legal. A churrasqueira já tá acesa. Ó o cheiro, ó o cheiro. Só vou pegar no meu papo a mão e travessa fruto de andares fruto de andares fruto de andares fruto de andares. Sabe aqueles rumes que aparecem aqueles lagos no Canadá? Aquela água linda. Tudo lindo. Não vai acertar, não? Não vai acertar, não. Música Como é que chama o rio aqui agora, hein? Paranã de Itapiranga Paranã de Itapiranga Paranã de Itapiranga Estamos aqui agora Na sombra do Paranã, do Boitatá Liberando na curva do rio Mas não, Heleno, o Heleno deve estar lá atrás Deixa eu achar o Heleno Música Enquanto for soltar me avisa Tem que dar uma rabada Ah garoto Bota lá nos anais da pescarrilha Quem sabe faz ao vivo Mas ela era menor que a minha Com certeza que era Tirei a foto só pra mostrar Último dia Últimos momentos dentro do rio O nosso barco está aqui, ó Música 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 Música